Véspera acabou de chegar no Brasil pela Netflix, mas será que vale a pena assistir esse drama sobre vingança? Vem comigo que no vídeo de hoje eu te conto. Véspera é um drama coreano que foi lançado em 2022 e que é protagonizado pela nossa queridíssima Yee-ji. Se você conhece a série americana Revenge e a icônica personagem Emily Thorne, você já vai estar familiarizado com o plot de Véspera, já que tanto Véspera quanto Revenge tem ali a mesma premissa, o mesmo plot da mulher que se infiltra ali numa família riquíssima para vingar a morte de seu pai. Rael é a protagonista de Véspera e ela é filha do fundador de uma empresa de tecnologia que tem um futuro muito promissor. Só que uma família muito rica e muito influente vai começar a demonstrar interesse pela empresa do pai da Rael a ponto de chantageá-lo para que ele transfira a empresa dele para eles. E eles vão acabar assassinando o pai da Rael para conseguir isso. Eles obrigam ele a assinar um documento transferindo a empresa dele para eles e depois eles assassinam o pai da Rael. Tudo isso na frente dela. Quando isso acontece, a Rael é muito jovenzinha, se eu não me engano, eu acho que ela tem 13 anos e ela vê tudo isso assim, o pai dela sendo assassinado na frente dela de uma forma brutal. A cena em si do pai da Rael sendo assassinado é uma cena muito pesada porque eles torturam muito ele e eles batem muito nele e tudo isso na frente dela e na frente da mãe dela também. Como eu falei, a Rael ainda é uma adolescente quando isso acontece. A mãe dela acaba indo para uma casa de repouso, se eu não me engano. Eu não entendi muito bem como ela se separou da mãe dela, sabe? Eu acho que essa parte do drama ficou meio confusa. Mas a mãe da Rael acaba ficando ali em uma casa de repouso. Eu acho que ela tem ali alguns problemas psicológicos também, sabe? E a Rael, com a ajuda de um jovem advogado que era muito próximo do pai dela, que era muito agradecido ao pai dela porque o pai dela ajudou muito esse rapaz. Ele é advogado e é esse cara que vai ajudar a Rael a ir embora, né? Ela vai embora para o estrangeiro, mas quando ela vai embora, ela promete voltar para vingar a morte do pai dela. Então, ela já vai embora prometendo vingança. E é exatamente isso que ela faz. 13 anos depois do assassinato de seu pai, Rael está de volta com uma nova identidade. Ela volta como seu bin... Gente, eu sou uma desgraça para pronunciar nome coreano, mas me desculpa. Mas enfim, ela volta ali como seu bin, né? Seu bin, acho que é assim que fala o nome dela. E ela é ali uma mãe de família, esposa exemplar e é também professora de tango. E o principal alvo da vingança da Rael é o Yo Kion, né? Que é o cara que assumiu a empresa do pai dela depois de tudo que aconteceu. E o Yo Kion, ele é o genro do velho ali que mandou matar o pai da Rael, entendeu? Então, ele faz parte dessa família poderosa e responsável pelo assassinato do pai dela. A Rael, ela vai matricular a filhinha dela na mesma escola, no mesmo jardim de infância, que a filha do Yo Kion estuda. A gente vai ter ali uma apresentação de tango na escola das crianças. E a Rael, ela vai usar essa apresentação para chamar a atenção do Yo Kion. E além da Rael usar o tango para se aproximar do Yo Kion, ela também vai conseguir se aproximar da So Ha, que é a esposa dele. E ela vai se tornar amiga íntima da So Ha. E a partir disso, a gente vai ter a nossa diva, né? Colocando aí o plano de vingança dela em prática para derrubar um por um dessa família. A premissa da história é basicamente essa. Nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas opiniões que eu tenho sobre esse dorama, mas eu não vou dar spoiler, tá? O vídeo com spoilers sobre esse dorama sai amanhã, então já fica de olho aqui no canal para não perder. Caso você já esteja acompanhando o drama da Netflix e já queira saber aí os principais babados que teremos nessa história. Primeiramente, a gente já tem que começar o quê? Enaltecendo a atuação da Yeji, né? Porque eu acho que ela casou perfeitamente bem com essa personagem e ela está incrível nesse dorama. Eu sei que tem uma galera que não gosta da Yeji. Se eu não me engano, eu acho que ela já chegou a ser cancelada aí na Drama Land. Eu não estou muito por dentro das fofocas. Mas eu sei que tem uma galera que não gosta muito dela. Eu, particularmente, gosto dela como atriz. Eu amo os trabalhos dela. Tudo bem, não ser normal. É um dos meus doramas favoritos da vida. Então, assim, como atriz, gosto dela. Agora, com relação à vida pessoal dela, o fato dela ser cancelada, nunca me aprofundei muito na história. Também não quero saber. Não me interessa a vida pessoal da atriz. Eu só sei que ela é foda pra caralho atuando. E é isso que importa. Mas pro final do drama, quem já assistiu vai saber o que eu estou falando. Mas mais pro final ali, ela dá umas coringadas, gente. E assim, é um show de atuação, entendeu? A forma como ela se faz de louca, maravilhoso. Mas uma outra atriz que eu também sinto a necessidade de enaltecer aqui nesse vídeo, porque ela fez um trabalho impecável nesse dorama. A atriz que interpretou a Sorrá. Gente, juro pra vocês, que atuação de milhões que essa mulher entregou nesse dorama. A Rael é a protagonista. Ela é a diva do dorama. Sério, ela é perfeita, linda, maravilhosa. Mas a Sorrá, eu acho que ela rouba a cena. É o simples fato dela conseguir ser insuportável desde o início. Pensa numa mulher surtada das ideias, que vive na base do grito. Essa mulher é a Sorrá. A mulher ali do CEO, ali da história. Gente, sério. Desde o primeiro episódio, eu senti a vontade de arrastar a cara dessa mulher na brita. Ela é, ela, nossa, ela é muito insuportável, muito insuportável. E isso já fala muito sobre a atuação da atriz, né, gente? Porque se ela conseguiu despertar o nosso ódio desde o primeiro episódio, é sinal de que ela tá fazendo o papel dela muito bem. E ela fez o papel dela muito bem nesse drama, gente. Sério. Ela é icônica. Mas eu não digo icônica de uma forma boa. Tipo, nossa, gostei dela, ela é icônica. Não. Eu digo que ela é uma vilã icônica. Porque a forma como ela é surtada... Sério. Eu achei essa vilã incrível. Porque ela foi uma vilã muito boa que cumpriu o papel de vilã. Que é fazer a gente sentir ódio dela do início ao fim. Entendeu? Então, assim. A Yed, perfeita, linda, maravilhosa. Uma ótima protagonista. Entregou tudo que tinha pra entregar. Mas a gente tem que enotecer também a atriz que interpretou a Sorrá. Porque, assim, ela deu um show de atuação nesse drama. Isso é fato. Sobre o CEO vulgo Yon Kiyun. Que eu não sei falar o nome dele. Mas, enfim. Eu esperava muito mais desse querido. Confesso pra vocês. Eu prezo muito pela sinceridade aqui nesse canal. E sempre que eu vou falar de alguma coisa, eu gosto de ser sincera. Então, me desculpa se você gostou do personagem. Mas, gente. Eu achei o CEO, o Yon Kiyun. Totalmente sem sal. Sem açúcar. E sem tempero. Isso é fato. O homem, ele ficou o drama inteirinho com a mesma expressão de peixe morto. Ele tava feliz. Ele tava triste. Ele tava puto. Ele tava excitado lá com a mulher, lá na cama. Enfim. Tudo com a mesma cara. Com a mesma expressão. Aquela cara, assim, de tédio. Não tem uma expressão. Sabe? Nada. E eu acho que nem é questão do ator. Eu acho que foi o personagem que foi ruim mesmo. Porque esse ator, eu acho que ele é bom. Se eu não me engano, eu já vi ele em um outro drama. E eu gostei dele no outro drama dele que eu vi. Então, assim, eu acho que foi o personagem mesmo, entendeu? Que não favoreceu. Eu fiquei... Gente, a cara de peixe morto desse homem, nesse drama, foi uma coisa que me deixou estressada. Porque não tinha expressão, gente. Não tinha. Não tinha emoção. Não tinha nada. Ele ficava assim. Sabe? Que ódio. Não gostei. Não gostei. Eu esperava muito, muito, muito mais desse personagem. Principalmente, se a gente levar em consideração. Que ele seria ali a versão coreana do Daniel de Revenge. Se a gente for parar pra comparar. Então, assim. Não gostei do querido. Me desculpa se você gostou. Eu vi que tem uma galera que surtou com ele. Que torceu pros dois ficarem juntos no final. Enfim. Teve. Ele conquistou aí a sua parcela de fãs na época que o drama foi exibido. Mas eu não faço parte. Porque, assim, eu achei ele insuportável de chato. Sem sal. Sem açúcar. Sem tempero. Sem expressão. Sem nada. Né? E por falar, né? Nessa questão aí de dividir opiniões. Na época que esse drama foi exibido. Assim. Ele foi um drama que dividiu muito a opinião. Né? Porque ele tem ali o princípio de um triângulo amoroso. Né? Tem uma galera que chipou a protagonista. Com o CEO. Né? O chato insuportável. E teve uma outra parcela de pessoas que chipou ela com o advogado. Que ajudou ela no início. Né? Ele é um... Ele virou deputado, se eu não me engano. Né? Ele não é mais advogado. Ele virou deputado. Acho que é deputado. Enfim. Teve uma galera que chipou ela com ele. Porque ele é uma figura muito importante ali na história também. Né? Eu posso ser sincera com vocês mais uma vez. Eu não shippei ela com ninguém. Eu acho que essa coisa de romance. Ai, formar casalzinho. Ai, porque ela tem que ficar com fulano. Ai, porque ela tem que ficar com esse crano. Eu acho que isso é uma coisa que não cabia nesse drama aqui. Porque é um drama de vingança. Eu shippei ela com a vingança. Do início ao fim. Entendeu? Eu queria ver ela chegando ali. Tacando terror naquele povo. Fazendo a vida deles um inferno. Então, shippei a nossa querida Rael com a vingança. Tá? Não queria ter visto ela com o CEO. Não queria ter visto ela com o advogado. Eu só queria ver ela tacando terror na vida de todo mundo. Só isso que eu queria. Mas, sendo sincera com vocês mais uma vez. Já que eu toquei no assunto da vingança. Esse drama, gente. Ele começa maravilhosamente bem. Os primeiros episódios são caóticos, apocalípticos. A forma como a Rael se aproxima do CEO, gente. A sutileza dela pra se aproximar dele. As coisas que ela faz pra chamar a atenção dele. É assim, surreal. É muito foda. Então, assim. Esse drama começou muito bem. Tanto que quando eu comecei a assistir. Eu pensei, puta merda. Que história foda. Ele, então assim. É uma história que começa muito bem. Mas, sinceramente falando. Mais uma vez. Eu acho que da metade, assim. Em diante. A história se perdeu muito. Mas muito, muito, muito. Quero dar spoiler aqui nesse vídeo. Então, eu não vou me aprofundar muito nessa questão. Mas, eu acho que na questão da vingança mesmo. Assim. Da vingança dela em si. Ela chegou prometendo muita coisa. Tipo, vou vingar. Vou me aproximar. Não sei o que. Então, assim. Prometeu muito no início. E no desenrolar ali do negócio. Faltou. Né? Acho que faltou vingança no drama de vingança. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo aqui. No outro vídeo com spoilers. Eu falo melhor aí sobre essa questão. Mas, eu também acho que faltou. Deixou a desejar, sabe? Nessa questão da vingança. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o que elevou as minhas expectativas em relação a esse drama. É o fato dele lembrar muito o Revenge. Eu não sei se ele chegou a ser uma versão coreana de Revenge ou não. Mas, o fato é. As histórias se parecem. E muito. Tipo, é tudo muito parecido. Mas, eu botei muita expectativa. Porque, como eu falei. Revenge é uma das minhas séries favoritas da vida. E eu pensei. Caralho. É uma versão coreana de Revenge. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. E não deu. Tipo, eu acho que eu tava com muitas expectativas. E o drama não conseguiu alcançá-las. Entendeu? Quando você começa a assistir Véspera. Você realmente se lembra um pouco de Revenge. Eu acho que a Rael. Ela lembra muito a Emily Thorne ali no início. Só que o drama. Ele acaba seguindo o seu caminho em determinado momento ali. E deixando o Revenge toda vez de lado, sabe? Então, assim. O dorama. Ele tem as suas semelhanças com o Revenge. Mas. Ele não chega aos pés do que o Revenge foi. Infelizmente. E é isso. Ah, Vanessa. Mas, então, o dorama é ruim? Não. Não é um dorama ruim. Foi uma história muito boa. Foi uma história que me prendeu do início ao fim. Só que esse é aquele tipo de dorama que quando você chega no final, você pensa assim. Caramba, poderia ter sido melhor. Poderiam ter entregado mais. Poderiam ter entregado mais da vingança dela. Sabe? Então, assim. É uma história boa que tinha potencial para entregar mais e não entregou. Ah, Vanessa. Então, não vale a pena assistir? Vale a pena. Vale a pena. Eu gostei. Recomendo que você assista. Se você gosta de plot de vingança. O drama é, sim, uma boa opção para você. Eu, particularmente, gostei muito. E eu achei o final muito satisfatório. E como eu falei, né? Eu shippei a Rael com a vingança dela. Entendeu? E no final, ela entregou a vingança dela. De uma forma meio xoxa, capenga e anêmica. Uma estreita vingança. Então, para mim, o final do drama foi um final muito satisfatório. Mas, se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir dorama para procurar casal para shippar. Se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir dorama só para ficar vendo romance entre o casal protagonista. Se você é o tipo de pessoa que shippa errado, porque a gente tem um triângulo amoroso ali. Então, as chances da gente shippar errado são altíssimas, né? Enfim. Quais são as suas intenções assistindo esse dorama? Porque na época que ele foi exibido, teve uma galera que desceu a lenha no final. E odiou o final desse dorama. Porque você vai ter que assistir para descobrir. Eu confesso que eu gostei. Eu achei satisfatório. Teve uma galera que gosta. Vai de cada um. Entendeu? Mas, se você é o tipo de pessoa que gosta de shippar casais. Se prepara. Sei de nada não, mas se prepara. Porque vem aí uma coisa muito forte. E se você já assistiu o Revenge. Você vai pegar também o que eu estou querendo dizer. Eu dei uma nota 7 de 10 para esse dorama. Uma nota 7. Acho que foi uma nota boa. Gostei. Poderia ter entregado mais? Poderia. Não chegou aos pés de Revenge? Não chegou. Bom, que vale a pena. Recomendo sim que você assiste. Que você assista. Se você curte Vingança. Se joga. Você vai gostar. Tá? Você não vai com muitas expectativas. Porque, enfim. Talvez você seja tombado. OST impecável. Como sempre. Eu acho que a Coreia, assim. Nessa questão de OST. Eles entregam muito sempre. Na maioria dos dramas deles. E aqui não é diferente. Eu estou com a trilha sonora desse drama. Lá no Spotify. Ouvindo. Porque eu gostei muito. E teve umas incoerências ali. Que eu quero falar melhor no vídeo de spoiler. E eu queria ter visto a Rael com mais sangue nos olhos. Confesso para vocês. Porém. Deve, entretanto. Gostei. Indico que assistam. Tá? Assiste. Você vai gostar. E se você já assistiu Véspera. Conta para mim nos comentários. O que você achou dessa história. Cuidado com spoiler. Eu sei que Véspera foi exibido lá em 2022. Mas tem uma galera que vai assistir para Netflix. Só agora. Então. Se você for comentar o final. Se você for dar algum spoilerzinho. Dá uma sinalizada. Escreve spoiler. Pula umas linhas. E comenta embaixo assim. Porque o final desse drama. É bem específico. Então. Dependendo do que você falar nos comentários. Você pode dar spoiler. Estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Entendeu? Então. Sinaliza spoiler. Se você for falar do final. Tá bom? Obrigada. De nada. E gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Viva de olho aqui no canal. Amanhã. Nesse mesmo horário. Teremos comentários do drama. Com spoilers. Então. Vou voltar aqui. Para reclamar com mais propriedade. Mas por enquanto é isso. Um big beijo. E até o próximo. Tchau.